Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Pega um livro de vocês de artes, artes, quinto ano, lá na página 43. 43. Dando continuidade no assunto do livro sobre releitura, né? Nós já tivemos em São Paulo sobre releitura. Só falando rapidinho, o que é releitura? Na releitura, é possível partir de uma obra que já existe para criar outro trabalho. Quando relemos uma obra de arte, estamos valendo de nossos conhecimentos, estando mandando uma nova versão. É pegar uma obra e a partir dessa obra primitiva, criar outra. Indo lá para a página 43, vocês vão fazer essa atividade aí para mim, ó. Vou explicar o que vocês vão fazer, tá? Observe a obra abaixo e tente fazer a releitura ao lado. Em seguida, justifique as alterações que fez na obra original, ó. Essa obra aqui, ó. Vocês vão fazer, tentar fazer uma releitura dela, tá? E aqui, vocês vão justificar que alteração você fez nessa obra original, tá? O que é que vocês modificaram na obra? Vocês vão modificar aqui e colocar aqui o que é que vocês modificaram, tá? Ah, modifiquei o rosto. Modifiquei o rosto, coloquei isso, isso e isso. Modifiquei o modo da perna. Aí, para colocar aqui, modifiquei a perna dele, tá? Aí, vocês vão colocar as alterações que vocês fizeram na obra nesse espaço aqui. E, indo lá para a página 44, 44, pesquise na internet, releituras de obras conhecidas e tolhes abaixo, justamente com a respectiva versão original. Vocês vão pesquisar em jornal e revista, releituras, tá? De obras conhecidas, juntamente com a sua versão original e colar aqui, tá? Vai colocar a obra original e a releitura dessa obra. Então, vocês vão fazer essas duas atividades aí pra mim. Tá? Página 43 e 44, pra encerrar esse assunto de releitura, ok? Então, essa foi a sua aula. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.